26 de fevereiro de 2020 Uma data que ficou marcada na vida de todos os profissionais de saúde Naquele dia, o governo federal confirmava o primeiro caso de covid-19 em São Paulo Um homem de 61 anos que teria voltado de uma viagem à Itália estava infectado Cerca de um mês, a doença chegou a Caruaru Uma mulher de 34 anos que também esteve na Europa Fez com que os profissionais da saúde tivessem a rotina totalmente modificada Terça-feira, 24 de março de 2020 Caruaru tem o primeiro caso de coronavírus confirmado A pandemia prejudicou pessoas de diversos setores Mas os profissionais de saúde foram alguns dos mais afetados pela situação Incertezas e o medo de se contaminar ou ainda levar a doença para casa Ficavam cada dia maiores Como conta o médico da Unimed Caruaru, Antônio Menezes Júnior No início eram muitos mitos, muitos mais medos que a gente tinha Se conhecia muito pouco e a gente não sabia como é que ia enfrentar isso tudo A gente tem o espírito de luta O espírito de cumprir o dever De manter o dever de casa, de fazer com que a sua missão Que foi a missão de ajudar a saúde, de salvar vidas Esse voto se renove todo dia E assim a gente tem tentado se comportar Apesar de ter momentos de insegurança, de indecisão, de fragilidade também Somos todos humanos O resultado de um questionário aplicado pela Escola Nacional de Saúde Pública E do Centro de Estudos Estratégicos da Friocruz Mostrou que a força de trabalho durante a pandemia É formada principalmente por mulheres A maior parte da equipe é composta por enfermeiros Seguida por médicos, fisioterapeutas, ondotólogos e farmacêuticos Apenas 25% desses profissionais foram infectados pela Covid-19 Dados que deram alívio à Teclife Empresa que está em Caruaru há quatro anos Aluga e vende materiais hospitalares A diretora Daniele Braga é só orgulho Ao lembrar que além de um negócio A empresa vem atuando principalmente para ajudar no combate à doença Eu acho que nenhuma empresa desse ramo estava preparado Mas corremos, nos preparamos para atender o nosso cliente E realmente as vendas superaram A locação de equipamento também superou Tendo em vista que nós atendemos os pacientes nas residências Então nós proporcionamos equipamentos que ajudaram na respiração Na oximetria Tudo trazido por esta onda da pandemia da Covid-19 Então para a Teclife estar em Caruaru e oferecer este tipo De serviço para a população caruaruense foi muito gratificante Porque claro que a gente se angustia A gente tem familiares, a gente tem amigos Mas poder proporcionar uma melhor qualidade de vida E uma recuperação a esses pacientes com equipamentos de ponta Com tecnologia de ponta para a Teclife foi muito gratificante Além de orgulho, gratidão é o que sente Valdeir Assis Que trabalha na Teclife há mais de um ano Para ele estar na empresa durante a pandemia Trouxe mais segurança para enfrentar a doença Muito gratificante saber que a nossa empresa auxilia Auxilia nesse momento difícil que todos estamos passando Não é só exercer uma função Aquilo que você faz está salvando vidas Mas para ajudar o trabalho desses profissionais Durante a pandemia e passar longe do novo coronavírus As pessoas precisam respeitar os protocolos Estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde Usar máscara, álcool A70, distanciamento social E até limpar as compras após chegar do supermercado Precisam se tornar um hábito É o que lembra o professor de Biologia Marcelo Bezerra A gente tem tanto cuidado conosco, com a higiene pessoal Com a questão do asseio das mãos E a gente esquece que muitas vezes a gente traz as coisas para dentro de casa E nesses produtos que a gente compra Onde as pessoas manuseiam, seja em uma feira pública No mercado Eles podem e devem estar contaminados A depender da natureza do material O material áspero Ele pode conter micro-organismo sim Então quando a gente chega em casa Faz toda a higienização com o álcool O álcool líquido mesmo Antes de guardar na dispensa Então é muito importante Tanto os produtos como as embalagens também Aquela mochila plástica que o mercado oferece Para a gente trazer os alimentos Então a higienização nela também Pois o manuseio é muito comum E aí é fácil contaminação A vida está diferente A rotina mudou Os protocolos estão aí para serem seguidos Mas a sensação de segurança só vai ser possível com a vacinação As doses ainda não chegam na velocidade que a gente queria Mas o secretário de saúde de Caruaru, Breno Feitosa Reforça que mesmo assim o município Vem cumprindo o que manda o Plano Nacional de Imunização Desde o início da campanha de vacinação Inclusive sofrendo muitas pressões Para que a gente pudesse pular grupos prioritários Caruaru vem seguindo rigorosamente O que é preconizado pelo Plano Nacional de Imunização Os grupos prioritários foram criados Na perspectiva de garantir a vacinação Para quem mais precisa Considerando que não temos vacinas suficientes Para vacinar toda a população brasileira O Ministério da Saúde estabelece Critérios de prioridade de risco De risco de exposição ao vírus Como é o caso dos trabalhadores de saúde E de risco de mortalidade por grupos prioritários Como é o caso dos pacientes com comorbidade Que se adquirirem a doença Tem uma chance maior de morrer Então diante disso Nós estamos respeitando e ampliando Cada vez que recebemos novos lotes de vacina A faixa etária E os grupos prioritários aqui no município Uma dose de esperança e expectativa Para que tudo isso passe A esperança tem que nos mover Mas aquela é a esperança responsável Nós temos que entender que a vacina está chegando Que ainda está lento o processo de vacinação E que por estar lento esse processo de vacinação Nós temos que redobrar os nossos cuidados Esperamos que com a avançada vacinação Sobretudo em outros países O Brasil possa adquirir mais vacina E a gente a partir do segundo semestre Começar a acelerar mais o processo de imunização Essa é a nossa esperança Enquanto isso, uso de máscara Higienização das mãos Nada de aglomeração Para que a gente possa cada vez mais Conter a disseminação do vírus E com isso, evitar que o vírus possa sofrer mutações Que venham ou não a comprometer a eficácia das vacinas Vacina Seis letras de esperança Esperança para Mônica Calazans Primeira pessoa a ser vacinada no Brasil Esperança para Manuela Auxiliadora Primeira caroaruense a ser imunizada Esperança para os 211 milhões de brasileiros Esperança para o mundo livre da Covid-19 E com o fim